E muito bem, começando mais uma entrevista aqui do White Fora do Museu, sou Felipe Lavinati e hoje eu vou falar com Miguel Affa, direto do Rio de Janeiro, um trabalho incrível desse cara do Rio, e vamos lá, começar a conversa com Miguel Affa. Salve meu caro, tudo bem mano? Tranquilo contigo? Salve Felipe, tudo ótimo, tudo bem graças a Deus. Cara, prazerzão falar contigo aí, tivemos uns desencontros, mas acabou rolando aí o papo. Cara, prazerzão mesmo falar contigo, faz tempo já que você tá no nosso radar aí, você tem um trabalho bonito pra caralho, desculpa o palavrão, começando já a gravação com palavrão, mas vale o adjetivo aí. Cara, enfim, vamos fazer esse bate-papo aqui nessa próxima hora, falar um pouco da sua trajetória, da sua carreira, estilos, influências, o que você planeja aí pro futuro, falar do que você quiser na verdade. Cara, a ideia é apresentar um pouco do seu trabalho, ficar um acervo aqui pra gente de... E pra passar pra todo mundo também, pra quem ainda não conhece o seu trabalho. Mas antes, cara, o papo não vai ser cronológico, então eu não vou começar. A primeira pergunta não vai ser quando você começou a desenhar. Como você começou. É, não vai ser. Em algum momento talvez eu faça, se valer a pena, mas fica tranquilo. Sim, sim. Mas na verdade a primeira pergunta que eu vou te fazer é cara, como é que tem sido a pandemia pra você, assim? Como é que esse período de quarentena afetou o seu trabalho, né? E como é que você tem... Também mentalmente, né? Porque todo mundo acabou sendo afetado de alguma forma pela pandemia, né? Então a primeira pergunta que eu te faço é isso aí, como você está, na verdade, se está tudo bem? Então, Felipe, agora eu tô um pouco mais tranquilo, assim, mas eu lembro que quando começou a pandemia eu tive muitos problemas e perdi meio que o sentido das coisas, sabe? Além do um pouco além do sentido existente, tentando ressignificar ali a minha existência e pensando nas possibilidades do que estaria por vir, tipo o que há de ser agora, né? Aquele questionamento que acho que todo mundo ficou, mas é... E isso afetou diretamente na minha produção artística, assim, no meu pensar artístico e, assim, pô, pensar em fazer um mural fora de cogitação, assim, eu não tava nem saindo de casa. E aí muitos artistas eles ficaram imersos a uma produção mais de ateliê e tal, e eu quando olhava, entrava dentro do meu ateliê, olhava, não via sentido em produzir nada. Eu pensava, eu entrei muito no mood, tipo, estamos morrendo, acabou, esse é o fim, vai morrer um por um de covid e vai ser assim. E eu acreditei nisso, foi muito doido, foi muito desesperador. é... Eu sou um cara que tem uma sensibilidade emocional desde os meus... Desde a minha adolescência, assim, então, durante diversos momentos da vida eu entrei é... Numas ondas muito de introspecção e de questionamentos do universo sobre a existência, sobre várias questões relacionadas à existência e o meu... O trânsito do meu corpo, né, na existência, na sociedade, pá, eu entrei muito nessas ondas. Então, na quarentena isso, tipo, imagina como ficou, né, isso se intensificou de uma forma drástica. Enfim, então foi bem complexo pra mim e eu não consegui produzir nada, eu acho que eu fiquei um ano e meio ou dois anos, quase. Assim, nós vamos fazer dois anos de quarentena agora? Acho que eu fiquei um ano e meio, vamos lá, um ano e três meses sem produzir nada, assim, entrando no ateliê sem conseguir produzir nada, nada, assim. Olhava, não fazia sentido produzir alguma coisa, tipo, pra quê, sabe? Eu ficava nessa onda, entrei nessa onda, tipo, pra quê? E fiquei só existindo mesmo. Foi bem complexo. Existindo e resistindo, né? Tem uma... A pandemia foi muito... Resistindo. É, teve esse negócio de limites, aí sobreviver, né, cara? Bom, mas que bom que você tá bem aí, enfim, e voltou a produzir. Você que estava na correria ali de ir fazendo coisas e tal. Exatamente. E aí, só pra concluir, assim, eu deixei de produzir porque eu não via sentido e voltei a produzir porque não faz sentido pra mim não estar produzindo. Então, foi... É um paradoxo. Entrei ali numa coisa que me trouxe pra esse lugar de estar em movimento, estar em... Tá? Meu pensamento artístico tá borbulhando, assim. Cara, falando em movimento, só vou te dar um toque pra você. Acho que o senhor... Foi sem querer. Eu percebi. Tá balançando. Eu tenho uma porradinha na mesa. Senão você vai ficar chacoalhando o vídeo inteiro. Bora lá. Mas, cara, que bom é isso. Que bom que você tá bem aí produzindo. Eu ia até te perguntar como é que tem sido esse final de ano agora, então, cara. Já que você... Enfim, voltou ativo aí, voltou como se fosse antes, assim, a produção. E outra coisa, sentiu diferença também de voltar pra rua depois de um ano e pouco? Porque mudou tudo, né? Sim, cara. Mudou. Eu voltei... Voltei, tipo... Pensando que... Cara, é... Acho que a única coisa que eu consigo fazer pra mim é como respirar. Então, comecei a me movimentar e me reconectar comigo mesmo, me reconectar com a minha produção. E foi engraçado também, porque durante a quarentena eu participei de várias lives pra falar sobre produção artística, pra falar sobre a minha pintura, pra falar sobre o que eu penso ali enquanto artista, mas não estava produzindo. Mas a mentalidade de ser artista ali e tal, ela é uma coisa que ela tente sempre... Sabe? Ela faz parte de mim. Eu acho que eu só tive uma pausa mesmo por questões emocionais em relacionamento à pintura. Então, quando eu voltei, eu voltei, tipo... Cara, pensando... Meu irmão, só sei fazer isso, só consigo fazer isso. E aí, quando assim, me deparei com uma estranheza, assim, com uma nova forma de fazer, uma nova forma de pensar. Pelo menos quando você vai pintar na rua, quando você vai pintar num evento, quando você vai encontrar outros artistas. As relações, elas sofreram uma mutação e um distanciamento também. Poxa, eu fui num festival de arte agora, num festival de arte urbana que teve em novembro chamado Artcore. É um festival que acontece aqui nos Jardins do Man. É um festival muito legal, já participei. Acho que eu participei de alguma forma de todos os anos. Essa foi a primeira vez que eu não participei de forma alguma. Só como espectador, enfim, como público. Foi maravilhoso. Vários artistas incríveis lá, enfim. Mas aí eu reencontrei artistas que eu não vi há dois anos. Amigos que eu não vi há dois anos. Pintores e performances, enfim. E aí foi... Caraca, meu irmão! Parecia... Fiquei com a sensação estranha, assim, Caraca, não vi esse cara dois anos aí de relações. Tipo, eu vi um amigo meu que usou até... Que ele é hipocondido, assim, bebendo de máscara, sabe? Tipo, abaixando a máscara... As pessoas acham que ainda estão ressignificando a forma de se relacionar, sabe? Isso é muito doido. Então, eu tenho pensado muito nisso, assim, e voltado a produzir de uma maneira que... E aí... Que ainda estou entendendo como que vão ser essas relações e como que vão ser esses movimentos de encontro. Porque, pô, eu venho do grafite. O grafite é uma coisa que ela não... É diferente de uma produção de ateliê. O grafite não existe sozinho. Ele não existe só através de mim, como uma melhor produção de ateliê, sabe? O grafite tem muito a ver com o encontro, com a união, com a troca com outros pintores, com outros artistas. Eu tenho essa percepção, assim, é um olhar particular sobre o que eu tenho, o que eu observo. Esse cenário e esse movimento que vem da arte urbana ali, a coisa que acontece na rua, eu acho que é um movimento coletivo. Ele precisa de outras pessoas para existir, para essa engrenagem continuar funcionando. Então, a gente está se readaptando como coexistir, sabe? A gente está se entendendo como que a gente vai coexistir a partir de agora. É muito diferente de uma produção de ateliê. Por isso que as produções de ateliê se intensificaram bastante na quarentena, né? Exceto a minha. Mas eu percebi que as de outros artistas, sim, ficaram muito mais intensas e latentes, assim, porque a galera ficou mais sozinha. Então, a galera, quem não pintava, colou um pedacinho de madeira ali na parede da sala, igual o mano meu, começou a esticar uns canvas e está caindo para dentro, sabe? Então, isso é legal para caraca, porque ressignifica a produção, mas eu acho que a gente está no momento de se reencontrar, pelo menos essa galera, pelo menos a minha galera, sim, que é mais do rolê da rua mesmo. É, eu ia até te perguntar isso daí, cara. Normalmente, enfim, por estarmos em São Paulo, a gente acaba falando com mais gente de São Paulo, né? Não quer dizer que a gente não tenha falado com gente de outros estados, outras cidades, né? A gente, sei lá, passou... A gente falou com praticamente pessoas de todas as regiões aqui do Brasil. Mas é interessante fazer esse comparativo realmente da cena, né? E eu acho que do Rio a gente falou só com a Ananda, lá atrás ainda, né? E eu queria que você comentasse um pouco como que é a cena do Rio de Janeiro, né? A cena do grafite. E você deve conhecer a cena de outros lugares também, assim, o que que diferencia a cena do Rio para as outras cidades? Cara, isso aí é bem peculiar. E é interessante falar disso que eu estava falando ontem com um amigo sobre a cena do hip-hop no Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro, em termos de espaço geográfico, ele, pô, nem se compara a São Paulo. Eu frequento São Paulo. E as coisas são muito distantes, sabe? Tipo, eu chego em São Paulo, por exemplo, eu cheguei em São Paulo e tentei encontrar um cara que eu tenho muito carinho, muito amor, de muitos anos, o Ícone, que é um mano do grafite, que é muito amigo meu. E aí eu cheguei em São Paulo depois dessa quarentena toda e louco. Eu fui a São Paulo durante a quarentena, mas para ficar dentro, sabe? Para fazer um trabalho e ficar ali restrito. Então, fui agora com um pouco mais de liberdade, estar um pouco mais tranquilo essa coisa de se transitar, encontrar outras pessoas. Eu queria muito encontrar o Ícone e outros artistas, mas eu fiquei insistindo no Ícone. A gente não conseguiu encontrar, porque São Paulo é uma cidade que eu tenho a percepção de que as pessoas são mais distantes, sabe? As colecções e as relações são um pouco mais distantes. Isso é a minha percepção como carioca, que frequenta e transita ali esporaticamente na cidade e relaciona ali de uma maneira mais esporádica também com os residentes de São Paulo. E aí eu vi que não consegui encontrar o Mano, porque ele está sempre no lugar, sabe? Geograficamente, assim, é grande e as relações também têm um hiato ali, eu percebo. E no Rio de Janeiro eu acho que, como ele é bem menor, a gente atravessa a cidade e, tipo, sei lá, mano, eu encontro um Mano... Tem dia que eu entro no carro, vou na Zona Oeste, da Zona Oeste vou na Baixada, encontro um outro Mano, sabe? Depois vou na Zona Sul e vou na Zona Norte no mesmo dia, e ainda chego em casa, tipo, de tarde, sabe? Porque é uma cidade bem menor e isso eu acho que acaba que as relações são um pouco mais calorosas. Isso também é uma percepção minha como residente do Rio de Janeiro e como só visitante de São Paulo. Mas eu acho que a cena, o cenário, as relações entre os artistas, assim, é um pouco mais próxima. Tem várias questões sociais, étnicas e, assim, o Rio de Janeiro tem uma parada que, geograficamente, é tudo ali meio que misturado, mas socialmente tem vários recortes. Então, tem vários nichos sociais dentro da galera das artes, dentro da galera que tem essa troca mais do circuito cultural. Mas eu acho que acaba que, de alguma forma, tudo se mistura, eles se misturam e se separam ao mesmo tempo, sabe? São relações complexas, assim. Porque eu acho que é como em qualquer lugar do mundo, assim. Eu acho que tem um pouco da... São poucas pessoas que rompem essa barreira ali. Tipo, alguns artistas periféricos rompem essa barreira social que existe e acabam acessando esse outro nicho social mais privilegiado, assim. Mas eu acho que a percepção que eu tenho é essa. É que, geograficamente, é tudo meio que misturado, mas, socialmente, tem vários recortes e várias barreiras ali e que as relações estão ainda um pouco tensas, digamos assim, em questões sociais, étnicas e de gênero, sabe? A gente está se entendendo, né? Acho que isso em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, sabe? Mas, no Rio de Janeiro, eu acho que tem essa peculiaridade de ser tudo meio que misturado geograficamente, sabe? Mas tem esses recortes sociais. Em São Paulo, eu tenho... Eu faço comparativo com São Paulo, que é o lugar que eu mais frequento fora do Rio de Janeiro. Sim. E estou falando com o mano de São Paulo. Então, acaba que automaticamente o meu raciocínio me leva para esse lugar de fazer esse comparativo. Mas, São Paulo, acho que também tem a distância geográfica. É, não, eu... Talvez você conheça mais São Paulo do que eu conheço o Rio de Janeiro. Mas me parece realmente que... Eu acho que São Paulo é grande demais. É isso que você falou de ir em quatro regiões da cidade e voltar à tarde em São Paulo. É impossível. Você não vai... É... Você vai em uma lua. É impossível. Acabou o seu rolê, assim. Já é muito grande, né, cara? O... Sei lá... Vou dar um exemplo aqui. Acho que faz uns dois, três anos a gente fez um... Foi fazer um trabalho no extremo sul de São Paulo. Sem brincadeira. Você levava uma hora e meia para chegar, assim. É muito longe. É tipo uma viagem, né? Sei lá. É uma viagem. Você ir para Cabo Frio, assim. Tipo esse tipo de coisa. E você está na cidade ainda, né? Então acho que tem essa relação. E a impressão que eu tenho do Rio de Janeiro é que a... As coisas são muito juntas, né? Um bairro já... Um bairro como se ele entrasse no outro. Me parece muito isso. E você falou assim, até a relação social. Aqui a periferia é muito periférica mesmo. Tipo... Literalmente, né? A galera é jogada para fora de uma área central mais rica aqui da cidade. E o Rio de Janeiro, isso é mais integrado, né? Então a área pobre e a área rica convive, assim. Desde a praia, né? Que é um ambiente super democrático, né? Onde todo mundo pode ir. Até as ruas do bairro. Mesmo que... É isso, né? Um bairro que está colado numa comunidade. Então... Eu acho que esse tipo de relação diferencia, né? Sim. Aqui você frequenta a praia. Você vê vários nichos sociais dentro da praia. Claro que tem algumas praias que são frequentadas pelo... Por exemplo, a praia do Leblon não é uma praia muito que vai, tá ligado? Porque tem... Próximo ao Leblon ali tem o Vidigal. O Ipanema ali tem o Pavão Pavãozinho Galo. Então, não é que não tenha essa mistura, sacou? Mas acaba que algumas praias são um pouco mais elitistas, mesmo sendo públicas. Sim. É... Mas, por exemplo, aqui mais... Vindo mais pra cá, pro lado do Ipanema ali no início, próxima praia do Diabo e toda a região de Copacabana, que é uma região que tem muito... Tem muito mais acesso de transporte público. É uma região que essa mistura é muito mais latente. E aí tu vê, mano, vários nichos sociais frequentando a praia. É diferente de São Paulo, que o Ibirapuela, por exemplo, é um lugar público, parque público, mas você vê ali frequentando mais uma galera de classe média, mais uma galera branca, pá. É um outro rolé, mesmo sendo um espaço público, sacou? Eu ia... Já emendando uma pergunta aqui, eu acho que tem o... Falando um pouco do seu trabalho já, né? O seu trabalho... Você acaba retratando muitas pessoas no seu trabalho, que eu imagino que sejam pessoas do seu cotidiano, da sua vivência no Rio de Janeiro. Então, inclusive, eu acho que até as cores do seu trabalho são influenciadas pelo lugar que você vive. Eu acho que se você vivesse numa cidade mais cinza, como São Paulo, talvez as cores do seu trabalho não fossem tão vivas assim, tão coloridas como é. E eu queria até... A pergunta que eu vou te fazer é justamente essa. Como que a cidade, o Rio de Janeiro no caso, e os seus moradores influenciam no seu trabalho? Como que você traz isso para as suas telas e para as suas pinturas? Sim. Atualmente, eu tenho pensado num trabalho que comunique com os meus, que comunique com as pessoas de uma maneira popular. Eu trabalho uma subjetividade ali dentro de uma poética no meu trabalho, que tem uma narrativa, mas eu quero que essa narrativa comunique quem não estudar arte, quem não vai entender toda a subjetividade ali que está por trás de uma obra e de uma narrativa e toda essa questão que envolve ali o cenário e a produção artística. Então, como que eu comunico? Eu acho que a maneira mais interessante, mais direta de comunicar o meu povo, digamos assim, a minha galera, as pessoas que vêm de onde eu venho. Eu sou nascido e criado em um complexo alemão e que é uma região periférica, uma das maiores favelas que tem aqui no Rio de Janeiro. Então, eu quero comunicar as pessoas dali. E eu acho que uma maneira de eu comunicar com elas é representando a nós mesmos. E eu fico nessa brisa. Eu acho que se você olhar, você falou sobre uma questão das cores, eu sempre tive muita preocupação em como eu vou abordar a cor no meu trabalho, como que é a existência da cor no meu trabalho. Tem essa questão da cor que está presente de diversas formas, de maneira análoga, de maneira complementar. Mas, se você fazer uma análise, você vai ver que essa cor dificilmente vai vibrar. Porque eu tento sempre buscar desaturar essa questão da cor para trazer um pouco... Eu acho que isso soa com mais seriedade. Sobre o que eu quero falar, isso traz um olhar um pouco mais profundo. Essa é a minha percepção. E isso é o que eu busco, é a minha pesquisa. E eu acho que isso cada vez mais, quanto mais eu produzir, mais eu vou entender esse processo e vou aplicar melhor. Mas a proposta é com que isso traga um pouco mais seriedade e transpasse essas questões normativas de relação da percepção da cor. Eu gosto muito de um artista que fala muito bem sobre cor, que é de São Paulo, inclusive. que é muito diferente do meu trabalho, a proposta dele. Ele é anti-narrativo. É o Paulo Pastas. Eu acho que ele tem um lance com a cor que me interessa bastante. e ele é genial. Para mim, é um cara genial, mesmo o meu trabalho sendo... Enfim... O legal é gostar de artistas... Eu sempre penso isso. O legal é sempre gostar de artistas que têm um trabalho muito diferente do meu. Eu tento sempre entender esses trabalhos que são muito diferentes. E o Paulo Pastas é um cara que fala muito bem sobre cor. e ele tem uma proposta, uma abordagem da cor que, para mim, é... Por... Enfim... Eu sou até suspeito, porque sou muito fã desse cara. Enfim, eu tento trazer essa questão da cor com o desdobramento mesmo da percepção do que... dessas relações normativas, sabe? Desdobrar a cor. Por mais que seja... Que a cor exista ali de uma forma que se relaciona e te traga um bem-estar, ela não ser uma cor tão óbvia, sabe? Enfim... A cor fala muito no meu trabalho. A cor é uma parada que fala muito. Porque eu faço muitas analogias com a questão da cor e com a sensação da cor. E eu trago também essa analogia para uma questão racial. social e de percepção do que é a cor enquanto sociedade. Como você identifica a cor do outro. E o que a cor do outro te causa. Qual a leitura imagética que você tem sobre a outra pessoa quando você tem uma percepção de coloração. Sabe? É um pensamento que eu fico desdobrando. e fico sempre, de alguma maneira, pensando muito sobre isso, sabe? A tua cor faz você ser perseguido pelo segurança ou não? A tua cor faz você ser parado pela polícia enquanto você está dirigindo o teu carro ou não? Eu mesmo, tipo, eu tenho consciência da leitura que se tem sobre a minha cor. Eu não tenho uma pele retinta, mas eu tenho, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho uma leitura ali existencial, um aspecto racializado e sobre a questão étnica e sobre a questão geográfica ali, tipo, favelada. Então, a gente tem uma experiência da existência muito diferente de quem tem uma leitura branca e de quem tem uma leitura retinta. Enfim, existe uma complexidade ali quando eu penso a cor no meu trabalho. Você acabou indo até além aí do que eu... Não, a minha pergunta de cor era mais da matizes de cores, mas claramente você... Sim, porque eu acabo viajando mesmo. É, mas fez muito bem. Mas é isso que eu ia te falar, né? Os personagens que você retrata são personagens... Até onde eu vi, a maioria são negros, né? Então, acho que tem uma... Eu acho que toda arte é política, por mais abstrata que ela seja. E quando você retrata um negro numa arte, tem até uma discussão que a gente já falou algumas vezes aqui, que, sei lá, alguns dados que eu não sei nem se você sabe, acho que no Rio de Janeiro deve ser muito parecido, mas dos monumentos que a gente tem em São Paulo, a gente deve ter uns 400 monumentos na cidade, assim, de esculturas, né? E aí, desses 400, deve ser, acho que se eu não me engano, tem uns 10 que são de negros e desses 10, 8 são de escravizados. Então, existe uma subrepresentação de uma população negra nas artes, em geral, e quando você retrata um... Quando você coloca um negro em destaque no mural, isso tem uma potência muito grande, né? Porque o negro não se vê representado na TV, não se vê representado em lugar nenhum. E quando você coloca na rua, para a pessoa passar todo dia ali e ver aquilo, isso tem um impacto muito grande. Então, eu acho que o seu trabalho tem esse caráter político muito forte aí, quando você escolhe retratar a população negra ao invés de uma população branca, que é o comum, né? E acho que tem um pouco a ver com a sua convivência também, né? Sim, tem um ponto, assim, tem um ponto que é muito importante. Mais do que representar a figura, a imagem do preto numa obra de arte, é importante ter artistas pretos que representem essa imagem, ou, sei lá, façam pinturas abstratas, que não têm nenhuma relação direta com uma narrativa sobre questões raciais e sociais. Acho que é muito importante ter artistas pretos. E, depois, essa questão de ter obras de arte representando pessoas pretas é um desdobramento de ter artistas pretos no cenário. E essa é uma parada que penso que troco muito com outros artistas. Eu acho que a aposta de trazer pessoas racializadas para dentro do meu trabalho e comunicar diretamente isso de uma maneira popular... Eu viajo muito na leitura imagética que se tem sobre um corpo racializado, sobre um corpo periférico. E eu acho que a proposta do trabalho é ressignificar essa leitura imagética que se tem sobre esses corpos. E ainda é muito difícil, Filipe, papo reto mesmo. Eu fui a São Paulo agora e tive uma sensação de que eles ainda... Eu falo isso no cenário, as artes, as galerias. Eles nos querem nas obras. Tipo, é interessante, é bonita, é maravilhoso, é esplêndido ter esses corpos racializados e pretos e periféricos nas obras de arte. Mas, até que ponto é interessante ter esse corpo frequentando as vernissagens? Mas não esse corpo do artista. Eu tenho... Enfim... Esse corpo do artista, o artista que produz essas obras maravilhosas e é incrível, tem todo um pensamento filosófico que ele traz dentro da proposta, da narrativa dele. Isso é maravilhoso ter ele ali tomando um drink, segurando uma taça do teu lado. Agora, é importante os corpos periféricos que só existem, que não são artistas, sabe? E que não tem toda essa pesquisa e tudo isso que não envolve todo esse fetiche que interessa a quem consome. essas produções artísticas e esses corpos representados em uma pintura, em uma escultura. aceitar e engolir esses outros corpos, a existência do corpo periférico, do corpo favelado mesmo nesses espaços. Eu vou te falar, isso é muito nítido para mim. Fazendo um resumo, acho que me perdi um pouco no raciocínio. É interessante ter esses corpos quando ele supra a necessidade que você tem, a necessidade do fetiche, tipo assim, do corpo preto, sabe? Fetiche desse corpo ser artista, desse corpo ser sofisticado. Agora, quando esse corpo, a existência dele permeia só no campo da existência, ele não é bem-vindo, porque ele não supra a necessidade do teu fetiche, sabe? Então, isso ainda é muito complexo, isso é um caminho muito longo ainda. Eu falo isso porque sempre que eu vou frequentar esses lugares, eu levo meu irmão, eu levo meus cria. E meus cria que falam errado, meus cria que saem da boca de fumo, meus cria que acabou de sair da obra, botaram a melhor roupa para ir ali tomar uma parada comigo, uma vernissagem ou num espaço desse. E esse corpo, ele não é... Como não existe um fetiche intelectual ali sobre a existência desse corpo, esse corpo é lido de uma outra forma. Então, a gente tem muitas barreiras a romper ainda. Houve um progresso, a gente está num processo progressista, mas a gente precisa entender as outras camadas também. É uma onda... Não é nem uma onda, isso não é nem uma questão hiperfilosófica e abstrata. Isso é partindo do campo da experiência mesmo, como existência. É empírico, né? É, mas eu concordo com você totalmente, cara. Eu acho que... Como eu fico flanando muito no campo do pensamento e acaba que... Não, filosofa, vai filosofando. Porque a fala fica meio abstrata, mas... Imagina! Não, está super... Na verdade, você foi zero abstrato, você foi bem contundente. Acho que assim tem que ser mesmo. É... É isso. A gente... Inclusive, a gente procura fora do museu dar voz, assim. Sem escolher cores, credos, gêneros, sabe? Tem que dar voz para todo mundo, assim. E a gente percebe, realmente. Acho que... A gente já falou isso algumas vezes aqui. Tipo... Principalmente quando a gente vai entrevistar mulheres. A gente fala de como há machismo no mundo do grafite, né? Mas não é só machismo. É no mundo das artes, em geral, né? Acho que não é... O machismo não existe só no mundo das artes. Existe em todo lugar. E o racismo é a mesma coisa, cara. O racismo... Não é que o mundo das artes é um paraíso onde o racismo não existe. Ele é reflexo da sociedade, né? Sim, exatamente. O mundo das artes é reflexo da sociedade, assim... Elitista. Tem essa questão também. A arte tem ainda esse caráter, né? Acho que a arte urbana é uma maneira que... Vem quebrando essa barreira há um tempo. Mas ainda tem na arte urbana pra caralho também. Vem quebrando. É uma camada anterior ali ao circuito da arte contemporânea. Não, não. Você tem total razão. Cara, mas assim, só pra complementar esse assunto... Eu tava falando no começo. Acho que ter trabalhos como o seu ajuda a quebrar um pouco essa barreira, sabe? Negros fazendo trabalho, negros sendo representados. Acho que dá uma voz a um povo que historicamente não tem voz nesse país, né? Então acho que... E se ver representado. Acho incrível, assim, esse tipo de representação que você faz no seu trabalho. De verdade. Acho bem importante. E é muito legítimo de onde vem também, né? Isso que você tava falando, né? Às vezes, sei lá, tem um trabalho... É um negro desenhado, mas foi um, sei lá, um loirinho que pintou. Isso não é o caso, né? Você tem uma vivência da comunidade, né? Que você traz, você vive com essas pessoas, né? Acho que essa questão tá bem legítima no seu trabalho, assim. Sim, sim. Eu tento ter esse lugar de falar com propriedade e não... Eu acho importante. Acho que quando eu penso sobre o meu trabalho, eu penso mais na importância que eu quero trazer pra ele. Vou ser muito sincero, isso é muito louco, porque eu gosto mesmo de abstrato. Sinceramente, o que me fascina, o que eu acho elegante, o que eu acho é poder fazer uma pintura que vai existir no campo da subjetividade, do espiritual, sabe? Eu acho isso... Mas o que eu acho importante agora, nesse momento... Porra, vou te falar um bagulho. Eu fiz um mural no meio do complexo alemão, assim, no complexo da Penha, ali num lugar que as coisas realmente acontecem, se é que você me entende. E eu fiz uma fachada, uma empena. E aí, depois eu fiquei pensando, falei, caralho, meu irmão... Eu flerto muito com a abstração. E eu pensei, caralho, meu irmão, uma onda abstrata aqui, um lance... Eu tenho uma pesquisa sobre a questão dos mapas, do corpo, do trânsito do corpo dentro do espaço da cidade, e eu trago isso com umas linhas. Eu tenho uma pesquisa de dobramento de uma pintura mais subjetiva. E eu achei que ia ficar maravilhoso. Mas, mano, eu vou fazer uma empena no meio da favela, em cima da boca de fumo, onde, porra, várias crianças... Em frente ao campo de futebol, o que isso vai comunicar com aquela criança? O que isso vai comunicar com quem transita ali? Então, eu acho importante eu fazer algo que vai comunicar com aquele espectador. O meu trabalho é para essas pessoas, sabe? Então, é uma questão que eu acho importante. Nem é uma coisa que eu acho que a gente precisa... Acho que tem um pouco do público que você está visando também, né? Acho que tem uma diferença de você fazer uma tela para vender e fazer um trabalho na comunidade. Sim, eu quero vender, quero estar nas galerias, quero fazer exposição em Nova York, numa galeria maravilhosa, incrível. Quero fazer exposição nesses galpões maravilhosos Eu acho que tem em São Paulo também, essas galerias incríveis. Mas eu quero que, porra, mano, o menorzinho lá do morro, quando vê, fala, caralho, o tio está fazendo nóis lá em Nova York. Eu tenho essa parada ainda, esse romance. Eu acho que eu sou uma idiota. Mas é um bagulho que eu... Não, cara, artista que não sonha não é artista, velho. Você tem que estar visando essas coisas sempre, assim. Uma coisa que chama muito a atenção do seu trabalho, cara, não sei se alguém já te falou, assim, vou fazer uma comparação aqui, que talvez os mais puristas me odeiem por isso, mas ele tem um quê ali de um portinário, assim, sabe? de umas coisas geométricas. Oh, porra, vem, bate aqui. Não, aqui, ó. Bate aqui, mano. Não, eu estou falando assim. Eu não sei se a influência sua... É muito, é muito. É, porque me parece muito, assim, e tem também essa questão, ele retratou bastante também, né, a população negra. Então, me chama a atenção, assim, essa questão geométrica que você traz e a forma que você retrata os personagens, eu vejo uma influência. E a pergunta... Mano, sabia que você é a primeira pessoa que pegou essa visão? Você jura? Já troquei ideia com várias pessoas. Já me disseram, tipo, sei lá, Carrie James Marshall, Henry Taylor. São pessoas incríveis também que eu acho. Mas eu olho minha ref mesmo de, tipo, olhar e o visual... Pô, é um cara que pintou... É um artista muito popular, né, mano? Claro. Que comunicou... E tem essa proposta também. Ele comunicou muito com o povo. Ele comunicou e ele... Então, não estou viajando. É uma influência direta. Não está viajando. Eu olho muito, sacou? E eu confesso que eu tomo até cuidado para não ficar muito parecido. Então, eu saio um pouco, assim... Cara, mas é bastante. Me parece muito, assim... E a pergunta que eu vou te fazer é justamente essa. As perguntas chavões, né? Perguntas clichês. Mas quem é a sua influência, assim, cara? Porque... Beleza. Acho que o Portinari me parece claro aí. Mas também que você falasse um pouco das suas influências. Quem da cena de rua também te influenciou? Você teve alguém aí da cena carioca com quem você começou e também te influenciou? Olha, eu venho do grafite, grafite mesmo, né? Bombe. Eu comecei a fazer grafite. Eu tinha 13 anos de idade. Era um molequinho. E eu era muito apaixonado pelo cenário. E aí... É porque eu venho... Eu comecei a fazer grafite com 13 anos, mas em 1996, 95 para 96, eu me apaixonei pela cultura hip hop. Meu irmão tinha um grupo de... Meu irmão mais velho, que é 11 anos mais velho do que eu, ele tinha um grupo de rap chamado Revolution Rap. E eu lembro que em 1996 ele entrou... Ele tinha entrado para a Nautica em 94, em 96 ele comprou um som e eu vi um CD pela primeira vez. Os dois CDs que eu vi, peguei na mão pela primeira vez, era Raio-X do Brasil, Racionais, e... Full Deez. Aquele álbum... Não lembro... Não me recordo o nome do álbum agora. Mas é... Foram os dois... Duas palates que eu vi assim na mão de música e eu me apaixonei completamente pela cultura hip hop. Fui entender o que era hip hop. E aí a gente, porra... Na época a MTV era muito forte, tinha o programa Yo! E aí, porra, fui consumindo aquela cultura e aquilo foi vibrando para caramba. Então, porra, quando foi em 2001 eu comecei a fazer grafite. Aí eu comecei a dançar break, na verdade, antes. E aí me apaixonei pelo break. E depois eu conheci o grafite e aí fiquei pintando, pintando, pintando. Então, a minha referência é muito hip hop, sabe? Então, eu buscava muito coisas tipo referências de Nova York e tal. E aí, quando eu fui entender que esse cenário existia aqui no Rio de Janeiro... Pô, eu vou... Assim, uma grande... Não tem como fugir, não tem como negar. 2003, 2004 ali... Uma grande referência que eu tive do cenário, do grafite e hip hop foi uma crew aqui no Rio de Janeiro chamada Flashback. Flashback Crew. Eram os caras que eu olhava assim e eles tinham uma linguagem visual que comunicava diretamente com essas coisas, com essas referências, com essa cultura que eu consumia americana. E aí é muito legal você entender que tem essa referência aqui na minha cidade. E, porra... E aí eu sempre fui muito fã dos caras. Depois eu vim a conhecer o BR, sempre foi um cara que... O BR é um dos integrantes dessa crew, da Flashback Crew. O BR sempre foi um cara que, mano... Inegável. Sempre me incentivou muito. Na verdade, mano, de verdade. Esse mano foi um dos poucos manos. E é muito doido isso. Vale a pena pontuar essa parada. Porque, como eu falo de questões geográficas, sociais e étnicas pra caramba, é muito importante e necessário falar que esse mano é um mano de classe média da Zona Sul Carioca, que é uma área nobre da nossa cidade. E no meu bairro existiam vários outros artistas também, grafiteiros, que não davam suporte algum. Inclusive, eu já tentei ali flertar nesse momento com eles, com essa galera que era mais periférica e rolava um bagulho meio que de rejeição, de ouvir até uns papos mandados de alguns. E esse mano, que a gente chamava de playboy, é um mano que me incentivava. Me incentivou, tipo, pra caralho, que me passava visão, que trocava ideia comigo no Fotolog, que, pô, me incentivou. Papo reto. Então, é muito importante pontuar isso também, tá ligado? E, mano, depois eu acabei avançando ali em algumas casas e conseguindo o respeito da galera do meu bairro. E aí teve até um outro mano também que foi bem importante, que me fortaleceu, que foi o Airá, o Crespo. Então, depois eu conheci outras pessoas e me conectei com outras pessoas do meu bairro ali que faziam esse circuito ali de pintar e tal. No início, a primeira pessoa que me levou pra pintar foi o Ismael, que é um outro cara também que foi bem importante pra mim. É a nossa história, no caminho vão tendo várias pessoas importantes. O Ismael foi um cara bem importante ali no primeiro momento de ter me levado pra pintar e tal. Mas eu era bem moleque e era uma distância... A faixa etária era muito diferente, mas distância de geração, assim. Tinha 13 anos, o Ismael já tinha, sei lá, 27. Então, o circuito que ele fazia era outro, né? O meu era, tipo, pô, gostava de dançar break, andar de skate, ficar bebendo vinho, sentado na calçada com a molecada. Então, era uma outra parada. Mas tem várias pessoas muito importantes que passaram, sacou? E aí é difícil falar, tipo, porra, sobre referências. Eu acho que é legal falar sobre pessoas que me incentivaram. Quando eu fui... E aí, cara, em 2005, eu conheci várias pessoas ali da minha região que faziam pintura, que flertavam ali com arte urbana. E a gente criou a Covoque Crew. A gente criou o Enon. Os caras criaram, que era uma crew da galera do Hardcore. Rolava umas festas de Hardcore, assim. A galera colava pra ir na pântara, porra, pra cair na porrada. E aí a galera sempre tava bebendo no bar, bebendo na calçada. E aí, tipo, teve uma situação específica lá de um cara que tomava um remédio controlado e encheu a cara de vodka. E aí surtou e tentou se matar. Aí pra o cara não se matar, os caras, tipo, tiveram que apagar ele. Aí deram um soco na cara dele. Levaram ele pra casa. No dia seguinte ele acordou e falou, o que que aconteceu? Que eu tô sem um dente. Um bagulho... Uma história muito complexa, porque eu não tava. Mas aí os caras criaram a Covoque Crew por causa desse dia. Por causa desse moleque que tomava um remédio controlado e bebeu a vodka na época. A voz que a galera tomava na época era Covoque. Covaque. E aí... Qualidade, né? É. Aí virou Covoque. Covoque Crew. Foi uma palavra que foi bem importante também pra mim. Uma galera que, porra, era vidralha, queria fazer tudo, sabe? Vamos fazer camisa, vamos alugar... A primeira galera que eu aluguei, que eu participei de um ateliê coletivo foi essa galera. Vamos fazer tatuagem, vamos andar de skate, vamos beber cachaça, vamos pintar. Pintava direto. Pô, se encontrar pra desenhar, sabe? Tipo, pô, vamos se encontrar, tomar cerveja e ficar desenhando. Então, era esses... Foi uma galera que foi muito importante pra mim, de referência. A primeira vez que eu vi uma produção de ateliê foi com o Elvis Almeida, que era da minha crew de grafite, que fazia grafite também. E ele fazia belas artes na FRJ. E aí ele já tinha um ateliê dele onde ele já produzia, já vendia tela, já participou de galeria, já fez exposição na carpintaria, na Mendes Wood, já participou de várias exposições legais pra caramba. Foi o primeiro cara que eu vi mesmo uma produção artística e entendeu também que era uma produção artística. Massa. Cara, deixa eu te fazer outra pergunta também. Agora, você cresceu na comunidade, né? E você acabou fazendo o seu trabalho na comunidade, saindo, fazendo o trabalho na cidade em geral, indo pra outras cidades também. E a pergunta que eu vou te fazer é qual é o seu próximo passo aí? Você falou que tem o sonho de expor em galeria e tal. Você já foi pra fora também? Qual que é o próximo ponto geográfico que você quer expandir aí do seu trabalho, cara? Eu já fui pra fora pra fazer um mural. Já fui pra Miami, pra Wynwood. Acho que onde a maioria dos grafiteiros que viajaram pra fora, assim, a primeira vez, pelo menos que eu troco ideia, pra pintar foi pra esse lugar, pra pintar em Wynwood ali. Eu fui pra um projeto através... Na verdade, eu conheci uma mina de uma empresa e ela falou, cara, tô com uma grana pra aprovar um projeto. Isso até estranho eu falo, mas ela chegou pra mim, cara, tô com uma grana pra aprovar um projeto e, pô, escreve um projeto aí que já tá pré-aprovado. O que você pensa em fazer? Tem que ser uma parada legal e tal. Eu falei, pô, mano, tenho a maior vontade de ir em Miami pintar lá. Já tinha ido, vários amigos aqui, já tinha ido pra lá pintar. Eu falei, ah, mano, eu acho que o projeto é esse, assim. Aí, reuni com uma galera, aí fomos lá, fizemos um documentário, foi bem legal. Pintamos um mural grandão. Pintamos vários murais e fizemos um, que foi o principal, que foi grandão, coletivo. Foi maneirão, maneirão, foi bem bacana. Agora, antes da quarentena, fui convidado pra ir pra fazer um mural, um projeto bem legal. Então, eu fiz uma viagem internacional em 2014, pra Miami. Fui lá pra Wynwood, que é um festival que acontece de maneira paralela ao Art Basel, que é uma feira de arte que acontece lá em Miami. E acho que é um rolê que vários grafiteiros aqui do Brasil, do Rio de São Paulo, de outras cidades, assim. Fui até com uma galera de Floripa também, encontrei uma galera do Nordeste lá. É um rolê que a galera vai bastante, assim. E é um bairro que acontece vários grafites, vários murais, geral pinta, assim. Tipo, no final de semana, meio que um carnavalzão de grafite, assim. E aí, através de um projeto, eu consegui aprovar um projeto e levar uma galera pra lá. Consegui uma grana, assim, pra alugar uma casa, pagar a passagem e conseguir ficar lá durante um mês. Ficamos lá num mês. Ficamos pintando pra caramba, fizemos um mural grandão. Então, foi uma experiência bem bacana. Um pouco antes da quarentena, eu tinha recebido um convite pra ir pra Suécia fazer um mural lá. Um projeto, um programa de uma instituição do meio ambiente lá. E acabou sendo cancelado por conta da pandemia, assim. Tipo, sei lá, um mês e meio pra mim viajar pra Suécia, pintar um muralzão, maneirão. Então, recebendo justamente por isso, de maneira digna, babou por causa da pandemia. Tudo bem. Mas, cara, você tem algum outro plano, assim? Tipo, desejo... Você falou esse lance da galeria aí, você tem? É realmente só... Não, então. Esse lance da galeria, eu falo até um pouco de... Eu falo sobre esse lance de querer expor em galeria e tal, querer cumprir essa cartilha comum do artista, que sonha ali em bombar numa galeria e vender. Mas eu falo isso porque acaba sendo um clichê, certo? Mas acho que o meu lance é só trabalhar, mano. Quero pintar, continuar a poder estar pintando. Quero fazer murais grandes pela cidade. Acho que o Rio de Janeiro é um lugar que tem muita coisa pra acontecer. Quero trabalhar muito na minha cidade ainda. Principalmente, tenho a ideia de fazer vários murais dentro... Várias empenas, assim, grandona, dentro de diversas favelas do Rio de Janeiro. Porque acho que a gente centraliza muito essa potência do mural e da arte, de trazer os artistas. Fica centralizado num nicho ali geográfico da cidade, que é centro, zona sul. No caso, zona sul aqui no Rio de Janeiro é a área mais nobre. Tem a zona oeste também, um pedaço da zona oeste, que é a Barra da Tijuca ali. Então, fica muito concentrado em regiões centrais e elitizadas, sabe? Quero trazer essa parada do mural para as regiões periféricas, sabe? Trazer outros artistas. Isso é um projeto que tenho bem bacana, assim, de mural. É um bagulho que eu pilho muito. Fazer empenas na cidade do Rio de Janeiro. Vou em São Paulo e fico louco porque, cara, todo bairro tem pena, meu irmão. Todo bairro tem pena. Aqui no Rio de Janeiro tem, sei lá, contáveis, sabe? Empenas nas regiões centrais e por artistas de fora ainda. Que coisa! Então, quero fazer muitas empenas no Rio de Janeiro. Eu quero fazer, obviamente, mas quero também proporcionar outros artistas também não centralizados a fazer esses projetos de empena, que a cidade precisa para caramba, as regiões periféricas também. E é importante, mano. É importante trazer esse lugar, sabe? De decoração urbana. Digamos assim, tá ligado? É, mas, cara, a arte urbana tem esse papel. Ele transforma a cidade, né? Transforma a cidade. E aí, cara, a gente tá chegando no final aqui já. Esse rolê, só para concluir, esse rolê de galeria... Não, pode falar. Esse rolê de galeria também. Eu tenho um trabalho de ateliê que gosto muito de estar na ateliê produzindo. Acho que o desdobramento do meu pensamento ali, de como eu consigo colocar e transpor isso para o meu trabalho visualmente, acontece muito mais dentro do ateliê do que nos murais. Eu tenho vontade também de ter... Eu tenho esse flerte com esse mercado da arte contemporânea, com galeria e tal, mas é uma coisa... Não é aquele fetiche tipo o sonho de expor numa galeria. Eu recebo convite frequentemente para estar em algumas galerias, em alguns espaços que eu ainda não empilhei. Acho que não é ainda esse... Não é ainda onde eu quero estar, sabe? Não quero estar ali num mercado de venda de arte. Não quero ficar vendendo print, nem vendendo um quadro. Quero fazer um trabalho. Quero ter a oportunidade de mostrar um trabalho. Não ser representado por uma galeria... É difícil falar. Sou arrogante, mas... Não quero ser representado por uma galeria mediana que vai ficar vendendo uns trabalhos meus a cada três meses para lavar o dinheiro de alguém. Está ligado? Falar a realidade do que acontece de fato. Eu quero ter a oportunidade de estar num espaço que eu vou conseguir trazer toda a abordagem e toda a narrativa que eu trago para dentro desse espaço. Está ligado? Legal. Deixa eu... Cara, papo ótimo contigo. Espero te conhecer ao vivo, em breve. Mas, cara... Finalizando aqui... Antes de finalizar, pegando o gancho com o que você estava falando agora também desse decoração urbana, né? A gente... No Arte Fora do Mundo, a gente vem falando bastante sobre isso, né? Como que a arte, seja uma escultura, uma arquitetura, um grafite, como ela transforma a cidade, né? Como ela muda a cara da cidade. E, para além disso, ela muda as pessoas, né? Sim. As pessoas que têm acesso à arte, que passam por uma arte, elas acabam sendo impactadas por esse trabalho. E você, por ser um artista urbano, por ter muito trabalho na rua, você deve ter tido vários casos de pessoas que foram impactadas pelo seu trabalho, foram transformadas por uma arte sua. E aí, a pergunta que eu te faço, a pergunta que eu faço para todo mundo, na verdade, e as respostas são as mais variadas possíveis, assim, porque, enfim, histórias acontecem com a arte, né? É como... Eu queria que você contasse alguma história de alguém que foi impactado por um trabalho seu, por uma arte sua, e transformou a vida da pessoa que ela veio te falar, ou você soube por alguém, que um trabalho seu mexeu com alguém de alguma forma, assim. Se você pudesse contar alguma história dessa para a gente. Caraca, isso é difícil, porque é uma parada que sempre foi muito presente na minha vida, assim. Às vezes, esse trabalho que causa esse impacto e causa essa transformação ali na vida da pessoa, mesmo que seja... Acho que quando você surte um efeito visual num espaço, ali onde a pessoa passa todo dia para ir no ponto de ônibus, pegar o ônibus para ir para o trabalho, e aí, de repente, você faz uma pintura, mesmo que não tenha toda uma história por trás dessa pintura, sei lá, uma letra de grafite, meu irmão, na rua, que a tiazinha passa ali todo dia. Quando você coloca aquela pintura colorida, aquela intervenção visual e causa uma sensação de bem-estar na pessoa e que ela começa a se relacionar visualmente ali com aquela intervenção, acho que isso já é uma potência emocional. ou seja, é potente porque causa essa sensação e surge essa intervenção emocional no espectador, tá ligado? Eu trabalhei sete anos na minha vida dando aula de grafite dentro de comunidade. Dois desses sete anos eram paralelos, comunidade e cadê? Bangu, né? Eu dei aula em Bangu, no complexo penitenciário ali de Bangu para os internos. Então, mano, é... Eu vivi essa responsabilidade de surtir efeito na vida das outras pessoas de uma maneira muito direta, latente, e isso até me tomava durante muito tempo. Mano, a importância que a arte tem é muito sinistra, muito peculiar. Acho que a gente não tem ideia, principalmente arte urbana, mano, porque a arte urbana rompe muito com essa barreira social que a arte teve durante muito tempo. Inclusive, acho que é por isso que a arte urbana é tão negligenciada e tão negada. Porque ela é, de fato... Ela sofre um preconceito muito grande dentro do mercado de arte contemporânea, do que eles chamam de arte maior, né? Esse circuito mais sofisticado, né? Eu já ouvi várias pessoas falando isso. A arte menor e a arte maior. Isso é muito louco dentro da minha mente. Eu sou muito fã de grafite. Eu acho que o grafite tem uma importância social sinistra. E para quem gosta e para quem entende ali a importância que isso tem dentro da... Dentro do ambiente urbano ali, quando você intervém no lugar de trânsito de milhares de pessoas, o bagulho é muito importante, mano. É muito importante. Eu já vi gente chorar, sacou? Tipo, é muito doido. É muito doido. Dentro da cadeia, então, mano, esse bagulho foi muito sinistro. Foi uma experiência que eu tive, que eu olhava para a minha vida, assim. De ver um humano chorar, porque no lugar que ele recebe a visita da família, a filha dele vai, tipo... Não é mais aquela parede cinza. Tem uma parada que causa uma sensação diferente. Ornamento do ambiente. E nas artes tem muito também esse paradoxo, né? com pintura de decoração e pintura mais profunda e tal. E, na realidade, mano, a gente cria muitas barreiras. Eu acho que todas essas questões que envolvem esse dinamismo e essas paredes, né, mano, que são colocadas ali na arte. Tipo, ah, isso é decoração. Ah, isso é muito não sei o que. Isso é muito não sei o que lá. Tem vários nichos, né? Tem vários subentendimentos ali que a galera fica colocando e dizendo que... Ah, isso é cafólico. Caralho, meu irmão, a parada é tão importante. É tão ampla. E é tão forte quando você... Que... Acho que a gente tá muito preso às questões de vaidade e ego e... Enfim. Não sei nem... Consigo nem... Dispor em pensamento tão... Tudo que eu penso sobre, assim, sub... Subcategorias, né? Que colocam. Mano, o bagulho é muito sininho. Grafite é importante pra caralho. É importante pra caralho. Grafite, arte urbana, intervir na cidade é muito importante. É muito importante, muito importante. O museu é muito importante também, mano. Sempre foi muito importante. Só que vou te falar um bagulho. Nós não... Vou até te fazer. Peço minha licença poética aqui. Nós não tá no museu. Nós tá na rua. Papo reto mesmo. Nós tá frequentando o museu agora. Tá ligado? Nós tá na rua. Então, o que é importante de fato mesmo é a rua. Pra mim. Eu quero estar no museu também. Mas... O que me permitiram... Foi a rua. O que a gente se apropriou foi da rua. Então, é muito importante a gente estar na rua e comunicar com outras pessoas. Pra que outras pessoas se... Sejam comunicadas. E se sintam parte daquilo mesmo. Porque, tipo... O meu povo é parte da rua. Ele não é parte do museu. Ele não vai em galeria. Sacou? Você vai lá, mano. Eu tenho visitado várias galerias. Eu gosto de ver trabalho. Eu gosto de ver produção artística. Eu sou... Mais do que pintor, eu sou entusiasta. Sacou? Eu gosto de ver. Eu gosto de entender o trabalho de outra pessoa. Eu gosto de provocar o artista. Eu gosto de provocar o pintor. O que que é? Eu falo sobre isso. Eu gosto de ouvir. Então, eu vou em muita galeria. E, mano. É engraçado. Quando eu... Aperto o interfone de uma galeria pra entrar. Papo reto. No Leblon. Lá no baixo dado. Assim, ó. Aperto o interfone da galeria pra entrar. A pessoa... Agora, acho que como tem circulado mais... É... Tem sido até diferente. Mas... A pessoa que te recebe... Você vê... Pois... É porque... Eu tinha que ter filmado todo esse processo. A pessoa que te recebe tem um impacto visual ali sobre você. Por isso que eu falo sobre leitura imagética do corpo. Sacou? Porque o impacto visual é inegável. A pessoa não consegue negar o que causa ali. Sacou? A sensação que eu causo. E que eu geralmente vou com o meu irmão. Então, o que nós causa. Sacou? Então, o bagulho é engraçado. E... Por que que eu falo que a rua é importante? Por que que eu falo que eu termino a rua é importante, né? Que os artistas... O artista urbano é importante pra caralho. Porque a rua não precisa apertar interfone nenhum e ninguém me receber, mano. A rua tá ali. Sacou? Aquilo comunica diretamente comigo. Aquilo é da... É da experiência visual pro meu coração. Pra minha alma. E o que isso vai me causar, tá ligado? Por isso que, mano... É... É fora. Agora é sinista. O grafite, a arte urbana, no geral, é uma parada que é mágico, é espiritual, é sinistro. E a gente vive num ambiente pesado. Sacou? Visualmente pesado. E é... Sei lá, mano. Qualquer coisa ali é importante. Eu tenho minha leitura também sobre pichação. Tem várias... Eu tenho várias... Eu acho que... Pichação me traz muita controvérsia, assim. Me traz muitas questões. Eu falo até com... Eu nunca fui pichador, sacou? Nunca fui. Eu não venho da pichação. Porque eu venho... Eu me apaixonei pelo hip hop. O hip hop me levou logo pro grafite, sacou? Mas eu tenho muito... Como eu gosto de trawap... Eu faço meu rolezinho de trawap no dominguinho. É meu futebol. É... Agora até menos. Mas... E aí, acaba que flerta ali com a galera do circuito da pichação. E aí, pô... Eu trago várias... Pichação tem muitas questões, sabe? Eu acho importante esteticamente. Eu acho interessante pra caramba. Mas os motivos que levam aquilo também me causam questionamentos e tal. Então, tipo... Como não é o meu lugar de fala, eu também sou espectador. E eu fico tentando entender. E é isso. Miguel. Belo papo filosófico aqui. Adorei. Foi foda pra caralho. É... Eu ia falando muito palavrão aqui. Tentando... Eu também falo, mano. Eu tô aprendendo a falar pra caralho, mano. Eu falo muito. Eu percebi uma hora que você deu uma... Carioca... Carioca xinga pra caralho. Tente ser vontade. Fica tranquilo. Mas só complementando o que você tava falando, cara. É... Você falou uma hora aí que a... A arte harmoniza a cidade. Eu vou só complementar. Porque acho que a arte humaniza a cidade. Acho que o seu trabalho... Humaniza o caralho. Que lindo. É... Mas é isso mesmo. Acho que o seu trabalho tem muito essa... Essa função na cidade, sabe? Como eu te falei, acho que... É... Ele tem um quê de abstrato ali que você trabalha também. Mas quando você representa pessoas... Esse relato que você tá dando de... Lá no começo que você falou que na comunidade o molequinho olha praquilo e se identifica. E vê que seu trabalho tá indo pra fora. E vê... Caralho. O cara do meu... Da minha área indo pra fora, assim. Acho que é incrível. É... Mas é isso, cara. Parabéns pelo seu trampo. Sou fã aqui. Muito obrigado. Espero te encontrar em breve aí pessoalmente pra gente trocar umas ideias. Seja no 021 ou no 011 a gente dá um jeito. É... Estava conectado. Beleza. Mas Miguel... Então... É... Agora... Agora a gente liga pela internet. Não tem que pagar no interior urbano. Tá tranquilo. Mas mano, valeu demais. Vou só te dar a última palavra aqui. Se quiser se despedir aí. Fica à vontade. Quero agradecer aí pela oportunidade mesmo. Maneiro lá. Muito legal. Eu acho muito importante ter um lugar pra falar. Ter pessoas interessadas em que eu tenho pra falar. Acho que eu tenho coisa pra caramba pra falar. Às vezes o motivo de eu não... Sabe o que é uma parada por viagem? Quando eu tenho os hiatos na minha produção artística. Eu penso que é só sobre não... Só sobre querer ficar em silêncio também. Às vezes nem sempre a gente tem coisa pra falar. Às vezes é importante o silêncio. E eu tô num momento que eu quero falar. Quero ter trocas. Eu... Essa troca é muito importante. Acho que também o rompimento de todos esses dogmas. sociais e étnicos e questões de gênero. É a falta de diálogo. Só com isso que a gente tá tendo é muito importante. É muito importante que outras pessoas também tenham acesso a esse diálogo. Trazer outras pessoas pra esse diálogo. Porque acho que o caminho é o diálogo. É a gente se entender. É a gente entender que não é só sobre ser inimigo. Sabe? Acho que o que tá rolando muito... E eu troco muita ideia com os meus sobre isso. Acho que a galera tá tendo um posicionamento. O que é importante também. E que cada um vai reagir de uma forma. E validar de uma forma. Mas o que eu acredito... O formato que eu acredito é que a gente não deve se posicionar. E agora que a gente tá tendo oportunidade de... De estar numa posição. Acho que é o momento da gente mostrar que vai ser através do diálogo. Vai ser através da união. Entender todos os outros recortes. Que ainda não somos iguais. Esse papo de todos iguais não existe. Não somos iguais. Mas que a gente pode criar diálogos. Pra que essas diferenças elas se amenizem. Tá ligado? E... E é sobre isso. Acho que o diálogo é algo importante. Por isso que eu acho importante a gente falar. E isso atingir todas as camadas. Sabe? Miguel. O diálogo no canal... Pra que o momento essas camadas se equalizem. Essa foi. Equalizar essa... É demais. Acho que é isso aí mesmo, cara. E saiba que aqui é um canal de diálogo. Um canal de comunicação aberto pra você. Pra você. Quando você quiser. Mas, mano. Valeu demais. Ótimo papo. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, Felipe. É isso aí. Esse foi o Miguel. Mais uma conversa do Arte Falou do Museu. Nos vemos na próxima.